Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal No vídeo de hoje a gente tá pegando a skin do Gojo Satora aqui pra vocês Acabou de liberar mano, então eu vou tá zerando a lojinha aqui do Jujutsu no Kaisen Jujutsu Kaisen né, que vocês ficam me corrigindo aí nos comentários, mas é isso Dá ali mano, a gente já sabe quanto custa a skin do Gojo Vai ser o mesmo preço do Itadori, que é 998 Eu tenho 24 fichas, só que dessa vez eu vou pegar o efeito de eliminar dele aqui ó Tá vendo? Que é do roxo Também vou pegar o puro divergente, que é quando mata um cara só pra cima E vou pegar também a profusão da energia maior do sonado Que toda vez que você caminha aparece aqui Eu vou zerar a loja mano, eu vou pegar tudo que tem pra pegar aqui Fechou? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo Comenta, se inscreve no canal e dá ali mano Eu tenho 3 pininhas aqui, eu já vou roletar né, porque quanto menos eu gastar melhor E eu vou pular essas cenas pra ficar mais rápido Mano, tem gente que tá pegando essas skins aqui no giro cara Tem nego que gastou 1000 tickets pra pegar isso aqui, tá ligado? Aí ganhei, eu vou sortear 25 aqui só pra dar um chá blanco Imagina eu ganhar a skin do Satoru sem ter que girar tanto cara Ó, eu tô com... Eu tava com 27k e 500 né Vamos ver quantos que eu vou gastar pra zerar a loja mano Zerar a loja, o que eu digo é pegar todas as coisas ali do... Do Jujutsu, tá? Não vou pegar as outras coisas não Cara, é muito difícil eu conseguir a skin dele assim na lata Mas, vamos tentar né Não, eu não vou conseguir, mano Eu nunca consigo, tá ligado? Parece que o jogo sabe quem tem mais chique Ó, já garantei a skin do... Não, mais uma Já garantei a skin do Gujo Opa, bugou aqui Beleza, tá na mão Agora eu vou girar mais uma vez Só pra mim conseguir pegar uns passinhos lá né Acho que agora já deu né Ó, a skinzinha dele tá na mão, pais aí Eu gastei a mesma quantidade de ficha né Agora pra mim pegar isso aqui ó Falta... Nossa, eu tenho que juntar 500 ainda mano Mas eu vou zerar a loja aqui rapaziada Só pra ficar bonito Pra ficar no vídeo pra vocês E outra coisa, eu vou gravar uma gameplay jogando tá Então aguarda aí, assiste esse vídeo Aí eu vou postar um outro vídeo jogando a gameplay com ele tá Cara, eu gastei pra caraca pra zerar a loja hein Mais um ainda Mano, eu tenho muita azar nesses bagulhos cara Deixa eu ver Eu vou pegar aqui Já vou usar né Eu já tava com vermelho né Vermelho é bem mais bonito Aí, peguei aqui Confirmar Caraca, eu tô com 80 mano Cara, não precisava ter pegado o roxo não Já tinha o vermelho do Itadori Trolei rapaziada É 250 né Dá, ele já deu aqui É 258, qual foi mano? Caraca Ah, até de sacanagem, olha isso véio Olha isso mano Olha isso mano Pronto Mano, esse jogo Mano, eu nunca tenho sorte nesse jogo rapaziada Nunca tenho sorte nesse jogo mano Dá ali, agora eu tô completão tá Já tem até um botãozinho aqui Que isso, lá ele Deixa eu equipar aqui pra vocês verem Cadê, 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 cadê Aqui ó, Kong Ming Tá aqui Os efeitos já tá dele né Que eu já coloquei o pezinho Aí só pra ter certeza Que eu não vou trolar Eu venho aqui na preparação Não, aqui não Poxa, é aqui mesmo né Não, não é aqui não É aqui ó Personalizar O recalho não tem nada né Ah, o recalho é automático dele Finalização Posso usar o vermelhinho também Ah não, esse aqui é da raposa O rastro, tá certo Tá vendo, eu tenho O estilo do Itador E eu vou deixar o dele Que é mais bonito né Ai mano, eu queria uma figurinha do Gojo Moleque, eu vou ter que voltar na loja rapaziada Eu não tenho a figurinha do Gojo Vou pegar aqui a figurinha do Gojo mano Calma aí chat Tô gastando uma fortuna aqui cara Eu vou dar logo Acho que já dá pra pegar a figurinha dele Ih, dá pra pegar duas figurinhas mano Vou pegar do Yudi também que eu não tenho Dá, tá ótimo, tá ótimo Eu vou pegar aquele Técnica do Reversão do Feitiço Vermelho Pronto Agora a gente tá trajado rapaziada Caraca É animado, pô É um GIF Manual Mas como que troca mano Aqui já, já achei já Pronto Pronto Tirar esse Dá ali, tá bom, tá bom Beleza Ah, na verdade Acho que eu vou colocar do Dá pra colocar dois, né Eu não posso? Ah, posso Aí Bom demais rapaziada Tá bom, agora toda vez que começar a partida Eu já vou lançar ali aquele Tchuitatom Certo rapaziada Esse foi o vídeo Fica ligado Eu vou trazer uma gameplay Sobre a nova skin No próximo vídeo Hoje mesmo Daqui a pouco Então deixa o like Se inscreve Tamo junto Valeu Mano, eu gastei Cara, eu gastei quase 10k de ficha Pra zerar a loja, mano Que isso, moleque Mas é isso Tamo junto Valeu E é nóis